Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Clayton. Demorou pessoal, mas saiu aí o vídeo de primeiras impressões, calibragem e pareamento do Vizulka 3. É um drone top, bonito pra caramba, bem estiloso. Vamos ver aí a qualidade desse drone durante o voo, vamos ver a resolução de imagem e vídeo. Lembrando que o fabricante informa que ele grava em 2.7K, ele voa uma distância de FPV de aproximadamente 800 metros e de controle a 1km, com tempo médio de voo de aproximadamente 25 minutos. Esses detalhes de distância de voo e tempo de voo vai ser para um próximo vídeo, beleza? Vai ser aí do vídeo de long-hand. Hoje vamos ver aqui a qualidade, a estabilização e vamos ver a forma que ele se comporta no ar, belezinha? Então é isso aí pessoal, já lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative aí o sininho de notificações. Mas lembrando que toda semana tem vídeo novo, muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal. Então para não ficar de fora, se inscreva agora. Vamos lá, estou utilizando aqui o aplicativo informado pelo fabricante, é o VS GPS Pro, tá ok? Então para quem não sabe onde encontrar, ou você procura lá na Play Store, ou então no próprio manualzinho do drone, tem um QR Code lá para você fazer a leitura com o seu smartphone e baixar o aplicativo, belezinha? Então vamos lá, estou usando aqui um controle dele top pra caramba, olha aí, esse controle que lembra bastante aí a linha DJI, né? Mini 2, Air 2, Air 2S, o estilo, o formato dele lembra bastante, só não tem a telinha, então esse aqui já ganha por causa da tela. Mas vamos ver aí a qualidade do drone. Sem mais delongas, vamos dar partida nele aqui. Olha o barulhão dele, que chique. E olha, aí pessoal, olha, 14 sinais de satélite e o drone está aqui, olha. Está ventando um pouco, dá para ver logo ao fundo ali a biruta, né? Como que está ali a força do vento. Ele tem aqui uma câmera de 2.7K com estabilização eletrônica e um gimbal aí de três eixos, belezinha? Olha aí, olha, o dronezinho bonito, hein? Se comporta muito bem aí, olha, com o vento frontal. Vamos colocar aí de lado aqui para ver como que ele fica com o vento lateral. Está bem estável, viu? Está top. Vamos colocar para gravar aqui um pouquinho, para a gente poder ver aí como que ele se comporta aí. Deixa eu apertar aqui para gravar. Beleza. Aparentemente já está gravando o cartão de memória. Vamos ver depois aí na edição para ver se vai salvar, se vai ficar belezinha ou não. E se tiver salva aí a filmagem, vou mostrar para vocês aí a resolução da câmera, tá ok? Vamos dar uma voltinha com ele aqui. Aqui no aplicativo, demonstra ter uma imagem muito boa. Então as coisas aqui são bem vivas, ó. Vamos voltar com ele aqui. Ó, passar com ele devagarinho, ó. Olha que show! Bacana demais, hein? Drone K3 Enterprise. Legal, hein? Ele lembra um pouco aí o SJRC F11, né? O estilo dele é um pouquinho assim. A própria cor dele também lembra um pouquinho. E ó, como que ele fica inclinado aqui perante um vento frontal. Vamos com ele um pouquinho lá para frente, pessoal. E lá, eu vou ativar aí o Retorno to Home, para a gente poder ver aí como que ele volta, beleza? Então vamos levar ele aqui na distânciazinha boa. Até o finalzinho da pista aqui. Beleza! Vamos ativar aqui o Retorno to Home através do controle, tá? Beleza! Apertei uma única vez. Ó, o Retorno to Home já foi ativado. O drone está subindo. Lembrando que, para o Retorno to Home funcionar direitinho, você só pode levantar o voo com o seu drone depois que ele pegar a quantidade mínima de satélite, para ele poder marcar o home point dele. Tá ok? Porque se você levantar com pouco satélite e não marcar o home point, infelizmente ele não vai conseguir voltar aí ao local onde ele decolou. Ó, ele está vindo. Ele vem de frente. Tá ok? Então está certinho. Beleza! Vamos esperar ele aqui preparar para pousar. Deixa eu baixar a câmera dele aqui. Está aqui 21 metros de altura. Agora, se prepara para pousar, ele vem de costa, tal que ele vira de costa. É comum como todos os drones. Deixa eu arredar um pouquinho para o lado aqui. Vamos subir a câmera dele para não pegar no chão. E vamos ver o pouso dele aqui. Olha só a idade para o pouso dele. Show! Beleza, pessoal! Maravilha! Drone top demais! Eu achei um drone aqui sensacional até o presente momento. Vamos fazer aqui mais testes para poder ver mais qualidade sobre ele. Mas está aí, ó. Vamos parar a gravação aqui. Que agora eu estou interessado em tirar uma foto. Quem não está, né pessoal? Quem não está? Vamos baixar a câmera dele um pouquinho. Eu percebi aqui que para a câmera ter um pouco mais de suavidade, você tem que mexer bem delicadamente. Porque se você mexer muito brusco, vai mexer muito rápido aqui o ângulo da inclinação da câmera. Então vamos trocar aqui para a foto. E deixa eu tirar a foto aqui contra a luz, como vocês podem ver. Beleza! Tirou a foto contra a luz. Vamos tirar agora uma foto a favor da luz, pessoal. Só para a gente poder ver a qualidade. Ok? Então está aqui, ó. Eu de frente para a luz. Muito melhor, né? A luz pegando aqui, ó. Me favorecendo, clareando bem aqui a imagem. E, ó. Vamos tirar mais uma foto. Show! Aparentemente que está sendo salvo. Tudo no cartão. Vamos ver aqui se você não vai corromper nem nada disso. Tá? Mas já estou gostando dele. Tem uma boa estabilidade. Ó. Aqui os comandos no controle são bem precisos, ó. Ó. Qualquer mexidinha que eu der aqui, ele responde na hora. Talvez no aplicativo possa dar um pouco de delay. Porque esses aplicativos, como eu já havia falado para vocês, eles infelizmente não são tão bons quanto os utilizados aí em drones mais caros, né? Igual o DJI, Hudson, Fimi. Então são aplicativos melhores, tá ok? E esses utilizados aqui em drones mais baratos, igual esse aqui e o F11 também e vários outros, eles deixam um pouquinho a desejar porque não tem tanta tecnologia assim, tá ok? E até mesmo por causa da conexão via Wi-Fi, acaba prejudicando um pouco, dando um certo delayzinho, belezinha? Mas tá aí pessoal, ó. Vamos fazer um zoom out aqui? Vamos lá. É para pôr o bichinho aqui, ó. Para ralar mesmo, ó. Ó. Vou baixar a cama dele aqui um pouquinho. Opa! Já baixou a cama demais. Viu aí que eu falei a vocês? A suavidade que tem que ter. Eu que já sei pilotar a drone aqui, não é como eu mexo aqui devagarinho. Já dá uma certa balançada a mais aqui, né? Já vira de uma vez. Então você tem que ter um dedo aí bem suave para você conseguir aí fazer uns takes legais. Vamos subir a cama um pouquinho, ó. O bom dele é que ele já tem a rodinha, né? Tem uma rodinha aqui atrás, então já facilita muito. É melhor do que ter botão. Mas mesmo assim, ainda deixa a desejar aí por causa do movimento mais suave, tá? Vamos ver aqui se no aplicativo tem alguma coisa informando sobre isso aí. Vamos ver se vem mostrando aqui. Não. Olhando aqui parece que não tem. Mexer na tela aqui também não movimenta. Mas é um drone bem legal, pessoal. E se você quiser comprar um drone desse também, ó. Para você tirar algumas fotos, fazer algumas filmagens, né? Se você quiser aprender a pilotar um drone e você já tem um drone que quer comprar um drone melhor. Esse Vizu K3 aqui, ó. Tá top. Tem o link e o cupomzinho de desconto aqui embaixo na descrição. E se você ainda não é inscrito, tá? Eu te convido aí a conhecer meu canal e se inscrever também. Porque como tem sempre conteúdo novo. Sempre tem muita coisa boa chegando aí, ó. É para você não ficar de fora, beleza? Além de dar uma força para o canal. Sempre que sair novidades, lançamentos de drones. E várias outras informações também, né? Que tiver sobre drones aí. E eu vou estar sempre passando para vocês aí em primeira mão. Tá ok? Então, nós já vimos aqui, ó. Que o GPS dele funciona muito bem. Vocês viram aí a exatidão dele para poder pousar. A estabilidade dele com o vento. A lá, a biruta lá, balançando ali. A árvore aqui tudo balançando, ó. Vocês podem ver as árvores aqui balançando, ó. E o drone aí se comportando muito bem. Tá ok? Não é um vento forte, mas é um vento, digamos assim, que médio. Tá? O retorno de home dele funcionou top show. Belezinha pra caramba. Gostei bastante. Gostei bastante. Tá ok? E vou mostrar para vocês agora no finalzinho do vídeo. Como que você realiza aí de forma correta a calibragem e o pareamento certinho do Bizu K3. Para você não ter nenhum problema. Lembrando que eu estou utilizando aqui o aplicativo VS GPS Pro. Tem no manual para você baixar aí. Tá ok? E, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais um voozinho aqui. Vamos lá na frente. Vamos dar mais uma passeada com ele. Deixa eu pôr para gravar aqui de novo. E vamos lá. Subir a câmera um pouquinho, ó. Olha a estabilidade do gimbal. Ó. E você está sofrendo um vento aí frontal. Vamos virar ele aqui, ó. Bem devagar, ó. E, ó. Pegando vento lateral. Agora um vento aqui vindo por trás dele. E olha a estabilidade. Vamos descendo com ele, ó. Ele está passando aqui em cima de mim bem tranquilo, pessoal. Tranquilaço. Ó. A imagem aqui para mim está ótima. Ó. Vamos virar com ele aqui bem devagarinho, voltando de novo, ó. Ó. E, ó. O gimbal no máximo que vai até aqui. E ele está passando aqui em cima, ó. Bem suave, pessoal. Ó. Você nem percebe aqui, ó. Aparentemente aqui no aplicativo para mim está beleza. Mas vamos ver na gravação aí para ver como que vai ficar aí a qualidade final. Vamos dar uma passadinha ali embaixo um pouquinho. Só para a gente poder ver mais um pouquinho. Depois eu vou fazer um long range aí, ó. Para a gente poder ver a distância máxima que esse drone vai conseguir chegar. Ó. Estamos aqui em 84 metros de distância. Só fazer um passeiozinho com ele aqui. Ó. Baixar a câmera aqui um pouquinho. Olha aí. Legal, hein? Se você quiser aprender a pilotar um drone aí, se você já tem um drone assim mais basiquinho e quer pegar um drone um pouquinho melhor, aí, pessoal, recomendo a vocês a comprarem esse drone aqui, hein? Vamos voltar com ele. Vamos. Igual eu falei aqui, o aplicativo dá um pouquinho de delay, mas a gente mexendo aqui no controle aqui, ele responde na hora, tá? Eu dou o comando aqui e olho para ele e estou vendo que ele está respondendo na hora. Só o aplicativo aí, que dá uma certa demorada, né? Demora um pouquinho aí a responder. Então, vamos baixar com ele aqui. E, ó. Pegando o vento aí, ó. Vindo por trás. E, ó. Vamos fazer aqui 360, ó. 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 Que show. Legal. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Desse videozinho de primeiras impressões do Vizu K3. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a calibragem e o pareamento. Belezinha? Tamo junto, Anto. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que se realiza a calibragem e o pareamento desse drone aqui. O Vizu K3. O drone está desligado. O controle também. Para poder ligar, vamos apertar aqui em cima do botão. Ó. Do controle. Beleza. O drone está ligado. Agora é só apertar aqui o botãozinho aqui do controle, ó. Para poder ligar. Beleza? Então, apertamos aqui o botão da bateria em cima do drone. E apertamos aqui a do controle. Para poder fazer aqui o pareamento entre os dois, vamos jogar o stick para cima e para baixo, ó. Beleza. Já fez aí o pareamento. Tá ok? A câmera já está funcionando belezinha, ó. Já está estabilizada. Agora, para a gente poder fazer aquela calibração horizontal e mostrar que essa daqui é a posição correta para ele não voar de lado. Tá ok? Vamos pegar o stick aqui, ó. Do controle. E vamos jogar todo para o lado, ó. Vamos jogar aqui. Tá ok? Que vai realizar aí essa calibragem. Beleza? Então, jogou aqui para o ladinho. Aí, vai realizar a calibração. Para poder fazer a calibração do giro, né? A gente gira o drone aí, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos apertar esse botãozinho aqui embaixo do speed. Ok? A luzinha vai piscar. Vamos girar aqui o drone. Ok. Vamos girar novamente aqui. Para cima agora. Ok. A calibragem foi concluída. Tá ok? Então, essa aqui é a calibragem utilizando o controle. Agora, eu vou mostrar para vocês como que realiza a calibragem usando o aplicativo. Primeiramente, nós vamos entrar aqui nas redes Wi-Fi. Ok. Vai aparecer aqui, ó. É IS 5G GPS. Vamos clicar nele para conectar. Lembrando que ele conecta no Wi-Fi 5 GHz. Tá ok? Tanto é que aparece aqui o 5G. Que é o 5 GHz. Se o seu telefone aí não tiver o 5 GHz, infelizmente ele não irá funcionar. Tá ok? Aí você terá que utilizar outro celular. Lembrando que é bom você dar uma verificadinha aí nas configurações do seu telefone para ver se essa função 5 GHz está ativada ou não. Beleza? Ok. Então, já fizemos aqui a conexão via Wi-Fi. Agora, vamos entrar no aplicativo. O VS GPS Pro. Vai carregar aqui o aplicativo. Apertamos aqui Enter Device. Beleza? Já está aqui, ó. Aparecendo a imagem da câmera do drone. Belezinha? Vamos aqui agora no canto superior direito. Aqui nos risquinhos. Clicamos. Aí aqui vai aparecer algumas opções. Nós vamos aqui na parte de baixo, na segunda. E vai aparecer aqui, ó. Horizontal calibração e o Compass Calibration. Então, vamos apertar aqui Horizontal calibração. E, ó. Já está realizando a calibração, pessoal. Olha, está piscando a luzinha. Assim que parar de piscar, já foi feita aí a calibragem. Beleza. Calibração concluída. Agora, vamos para a outra parte. Que é o Compass Calibration. Vamos apertar aqui Calibrar. E, ó. Já está indicando no aplicativo que é para girar o drone. Vamos girar ele aqui. Lembrando que não precisa ter pressa para poder girar o drone. Ó. Agora vamos girar novamente. Beleza. A calibração aí já foi concluída. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De primeiras impressões e calibragem e pareamento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações. E lembrando que toda semana tem vídeo novo. Muito conteúdo. Muita coisa boa chegando para o canal. Se inscreva aí. Já deixa aquele super like. Fortalece muito aqui o canal. E esse aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Falou!